Olá Marujos, aqui é o Zobbis, trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez galera estamos trazendo mais um vídeo de banda que nunca mais eu trouxe aqui no canal, não é mesmo, vocês estavam com saudade que eu sei, porque eu também estava E hoje eu estou aqui com o Marcel, olá, oi gente, o Zobbis, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci, gente, eu estou em um estado que é igual o velho, está esquecendo as coisas que eu vou falar, simbola para falar, está tudo errado comigo hoje, está bom, Então, vocês vão ter que me aceitar assim hoje, tá bom, então vamos entrar na partida, e a gente já volta, começou, Marcelo, eu sou a gente, ai, eu não sou nada, eu não sou nada, engasgou, o que que acontece se eu sair matando todo mundo, eu vou matando todo mundo, o que é que tu é? Eu sou a Shib, que feio, Shib, eu sou Rihox, Rihox Rosinha, ai, que tá me olhando, esse migo tá me olhando muito, migo, você tá me olhando muito Pois é, não tô entendendo Eu tô de olho em você, querido, eu tô de olho, você acha que eu não tô de olho, mas eu tô de olho Bota a cara no sol Eu tô achando que é o verdinho água Mas dá uma esmeralda, dá uma esmeralda Tô achando que é ele, Márcio Verde e água, qual deles, o TPK? O Pump, ah, matei, fiquei com medo, meu filho, você tava me deixando muito nervoso, matei, desculpa aí, se você for inscrito, você me perdoa Ai, meu Deus, eu tô com arma, tô com arma, vou matar, vou matar Ele tava muito suspeito, tava muito suspeito, isso aí, eu tô assim agora, eu ou eu, os outros Eita, Giovanna O que foi? Ai, meu Deus Batei Ah, meu sol Olha só que eu te representei Aê, Marcel Começou, Márcio, adivinha só Tu é márbia? Eu sou Ah, meu Deus, não sou márbia Sabe o que seria engraçado? Se a gente não fosse márcia, eu ia ter tido Matar todo mundo Olha, não me mata, eu sou meluna Meluna, o azul esvejeado Tô, tô matando, tô, tô nem aí, tô mostrando a cara mesmo Tô nem aí Bota a cara no sol, Moura Tem que matar todo mundo mesmo Tô nem aí, tô matando todo mundo mesmo, se eu morrer, morri Nossa, que rebelde você Olha, eu sou meluna, não me mate Cê que cor? Eu sou um azul meio esvejeado Eu tô vendo tudo Cê está descendo Eu sou um pequeno esmeralho pra poder Matar os inimigos também Tô te vendo, não me mata Só que só eu, não me mate Eu sei Não me mate Matei Olha só Tô matando Tô com arma, mas eu não vou te matar, prometo Mas tô com arma Nossa senhora Tem uma menina aqui Ai, me matei, desculpa, tu surgiu atrás de mim Me perdoa Eu não acredito As orbes me matou Olha Eu nunca ganhei, tô recalcado, parabéns Não acredito que eu ganhei essa, gente Eu ganhei esse novamente Ou a representou Começou, galera, e eu tô muito feliz Eu tô muito feliz As orbes representando As orbes Representei muito Foi a primeira vez que eu ganhei esse joguinho assim Tipo, como murder, né? Tipo, como Eu nunca ganhei Como coisa eu já tinha ganhado Como detetive Sim, eu também Mas como murder, gente, eu matei todo mundo E olha que tinha gente, viu? Olha que tinha gente naquela partidinha, viu? Realmente Toda vez agora eu vou fazer assim Eu vou sair botando a arma mesmo Eu vou sair botando a cara do sol Eu vou sair batando tudo Eu vou matar todo mundo mesmo Se escondendo muito Dá tempo todo mundo pegar a arma Realmente Realmente Não pode demorar muito tempo, não Acho que tem uma esmeralda Que tristeza Eu tenho duas Cadê a esmeralda? Esmeraldênia Duas, pô Peguei mais uma Falta duas Ela é duas Tem uma leve muvucinha aqui Não sei se eu devo ficar com eles ou não Essas muvucinhas eu tenho medo Eu tenho medo de gente que fica apertando shift Eu parei de confiar Parei de confiar mesmo nesse povo que apertando shift Porque eu morro toda hora Eu morro toda hora Morro toda hora por essas criaturas que ficam apertando shift Ai, confia em mim, confia em mim Ai, vai, pô Me mata Exato Parei de confiar também Ai, faltou uma esmeralda Uma, uma, uma Que susto Sou eu Você é o meu velhinho Ah, tá Isso aqui é tu? Só aqui, ó Ah Ai, eu tô muito esmeralda Cadê? Ali Tô com arma, boa Boa, boa, boa Ali É o amarelo Eu acho que é o amarelo Peraí, vem cá, Márcio Vem cá, Márcio Calma, calma Cheguei, não tô indo, tô indo, tô indo Cadê ele? Pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Ai, que susto, Mico Cadê? Eu acho que é aquele ali, ó Vem, amigo Vem, se tu é homem Vem Ele tá fugindo Tá fugindo É ele mesmo É ele mesmo Vai, vamos atrás Bora Ai, eu tô errando Ele tá lagado Pô, olha só Gente, o que que tá acontecendo comigo nessa partida? Nessa desse vídeo? Gente, eu tô muito feliz Meu, hoje as orbes tá representando, meu Deus do céu Hoje eu tô desnubando todos os noobs que eu tive Tudo Os noobs, tudo Começou Os orbes É o que? Tu é um morter Eu sou um morter Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não caçou, né gente? Tudo bom Mas eu vou fazer o que as orbes fez Eu vou começar a matar todo mundo Quem é que eu vou te matar? Eu sou o Panda Puglol Panda Pug Panda Pug Panda Pug, tá Meu Deus Cadê as pessoas? Eu não tô vendo ninguém Eu também tô vendo ninguém Eu só vi um verdinho aqui em cima Eu ia te matar Nossa Eu ia te matar O braço da boneca que eu tô Da minha skin Da skin que eu tô botando Que eu botei, né? Sei lá o que Aham Tá parecendo o meu braço mesmo Menino, tu não matou por quê? Te matou? Não Tu é o de Thames Não sei o que lá? Não Eu sou o Perfect Pilot Ah tá Ah tá Porque você passou um outro verde perto de uma pessoa Mas Tu é a cinza? Ah, tá Márcio Quase Não, quase que eu macei Deixa eu ficar aqui quietinha Márcio Vou pegar a Esmeraldina Ela botou aquela rosa Bota essa rosa Mata todo mundo, Márcio Mata todo mundo Mata todo mundo Matei Quem é que tá viva ainda? Tem um azul de coisa aqui Eu vou deixar tu matar pra tu ganhar Pra matar todo mundo mesmo Ai meu Deus do céu cadê esse azul rudículo tem que fazer igual eu, matar todo mundo pela sua arte cadê ele? eu não sei onde que ele se enfiou sumiu sumiu, apurou, como assim? aqui, ó, tem um aqui, um verde bem aqui, um verde onde é que tu tá? eu tô do lado do trem calma ah, o azul apareceu aqui de volta tá todo mundo aqui estão com arma? tem uma com arma acho que é pra ir, acho que as duas estão vou matar um pra tu, tá? tá bom peraí adoro matar peraí que eu vou matar aquele azul é ele que tá com arma mesmo só que a menina, eu acho que tava indo pegar também matei, boa aí agora, como é que eu vou saber quem que tá na partida ainda? não sei quer me matar? as vezes só sou eu não, será? mas vai que tem mais gente mas aí eu te digo onde eles estão então partiu ah, gente, que horror vou matar, tá? um, dois, três ah ai, que triste ai, que triste tem mais gente tem mais gente tem um tem um cinza deixa eu ver onde que ele tá ele tá escondidinho no shift, Márcio oh, não tá no shift, não ele tá dentro d'água ele tem um bigodão é, agora, é porque gente, eu como é eu não sei onde que ele tá não mas porque ele tá numa sala que tem placa de pressão eu não consigo sair pra te dizer onde que ele tá Gente, eu nem sabia que tinha uma sala assim aqui. Máximo, máximo. Olha, vem pra trás, vem pra trás. Eu tô te vendo. Ai, meu Deus, peraí. Ai, cliquei no errado. Ai, meu Deus. Peraí, amigo. Descesa. Cadê tu? Ai, peraí. Tu tá do lado de fora. Eu acho que ele não tá... Eu acho que ele tá sem arma. Só tem ele? Só. Ah, mentira. Ai, meu Deus. Onde é que essa criatura tá? Só tem ele, não acredito. Ele tá num lugar muito escondidinho, velho. Ai, tô nervoso. Deixa eu ver, acho que é lá do outro lado. Calma aí que eu vou ter desenho. Que a gente vai achar esse roupa pum. Peraí. Vamos achar, vamos achar mesmo. Vamos ter que achar, pelo amor de Deus. Gente, esse menino descobriu um lugar que eu não fazia ideia que tinha. Eu também não fazia ideia que seja isso. Ah, aqui, ó. Ó, cadê tu? Deixa eu ver. Sobe... Do lado do... Tu entrou aqui. Não tem essa coisa de... Ai, meu Deus. De coisa do Nether aqui no canto. Bem no canto do mapa. Essa do Nether? Ah, tu tá... Tu tá na escada? Desce a escada. Desce essa escada que tu tá. Desce. Tá. Cadê tu agora? Aqui, ó. Aí, vem pra frente. Continua vindo pra frente. Pra frente. Aqui, ó. Nessa placa de pressão aqui, ó. Ele tá aí. Tem uma menininha aqui, ó. Na porta. Aí. Ah, não. É em outra, então. É em outra? É. Aqui, ó. Aqui. No de menino, eu acho. É. Onde é que tá? Vem pro lado. Vem. Cadê? Pra cá? Não. Foi o outro lado. Vem pra cá. Foi do outro lado. Não, menino. Ai, meu Deus do céu. Ao contrário. Vai pra frente. Vai todo pra frente. Vai indo pra frente. Tô aí. Ah, pra cá. Cadê tu? É. Vai, vai, vai. Só vai. Só vai. Vai, vai. Aqui é a menina. Esse é o da menina. Agora. Tá. Aí. Aí. Nossa. A gente tá representando. Representando. Que coisa bonita. E aí, eu fui muito lerdo agora. Meu Deus. Então, gente. É isso. A gente representou muito hoje. Muito, 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 muito. Acho que foi uma coisa linda, gente. Sério. Tô emocionada. Tô muito emocionada. Mas, enfim. E vocês gostaram. Eu gostei. Eu gostei. Você gostou? Esse vídeo rendeu. Eu gostei. Rendeu muito. Aham. Rendeu muito mesmo. Tem que espalhar pra todo mundo. Pra todo mundo melhor representando. Porque isso não acontece toda hora. Tá bom? Lógico. Tem que dar muito like. Espalha pra todo mundo. Pra todo mundo ver que a gente arrasa. Não é sempre. Mas a gente de vez em quando, né? Arrasa. Então, gente. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. E mandar pra todo mundo. Que eu já falei isso. E não sei porque que eu tô repetindo. Mas o canal do Márcio tá aí na descrição. É isso. Beijo no coração de vocês. E tchau. Tchau.